E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de Vale ou Não A Pena Jogar e os games que eu vou analisar hoje por completo, alguns eu tô refazendo e montando num pacote só. Jovens, hoje lhes trago The Walking Dead Telltale Games Series, primeira, segunda e terceira temporada, aproveitando a terceira temporada, que lançou o seu quinto e último capítulo agora no final de maio. Lembrando, pra quem é novo no canal, jogos da Telltale são lançados geralmente em capítulos com intervalo de tempo entre eles. E aí só dá pro tio analisar quando lança o último capítulo. E claro que eu vou aproveitar essa ideia de refazer os vídeos da primeira e segunda e falar das curiosidades nerds extras que envolvem a criação do quadrinho, da série e tudo mais. Então vídeo de análise, vamos ao nosso ritual padrão, vai lá, prepara um lanche, coisa leve pra não engordar, se acomoda, fica bem confortável. E vem contigo. The Walking Dead, a tradução seria Os Mortos Caminham ou Os Mortos Que Caminham, se trata de uma história criada em 2003, pois é, 14 anos já, começando lá nas histórias em quadrinhos, lançada pela editora Image Comics. A trama foi escrita por Robert Kirkman, também criador de Invincible, e enquanto ele escrevia esse drama apocalíptico, Robert foi contratado pela Marvel Comics pra dar continuidade no roteiro de Sleepwalker, um quadrinho da década de 90. Mesmo não chegando a publicar o roteiro de Robert, a Marvel o convidou pra participar de muitas outras produções, como HQ dos Vingadores, do Capitão América Vol. 4, Quarteto Fantástico, Homem-Formiga e várias outras publicações. Fora que Robert tem um filho que ele batizou de Peter Parker. Será que o cara ama o que faz? É sério mesmo, só um pouquinho, né? Nos quadrinhos de The Walking Dead, o desenhista inicial era Tony Moore, que também já desenhou o motoqueiro fantasma e o justiceiro. O traço do cara é muito bom, velho. Tony foi o principal desenhista da HQ até a sétima edição. Após isso, ele ficou apenas responsável pelas capas, sendo substituído por Charlie Edler. Charlie que também chegou a trabalhar em algumas HQs do Batman e do Lanterna Verde. O motivo da substituição, eu creio que seja porque pro Tony entregar as páginas, ele levava mais tempo, porque, sabe, o traço é diferente, é mais caprichado. E já o Charlie, por ter um traço mais simples, ele produz mais em menos tempo. Quanto ao enredo, eu sei que muitos de vocês sabem. Nem que seja por cima, é ou não é? Tomando spoiler daqueles amigos super legais no Facebook, tem gente que nunca assistiu um episódio sequer, por exemplo, de Game of Thrones, mas sabe tudo, sabe quem vive, quem morre, quem faz coito com quem, de tanto que as pessoas têm necessidade de spoiler e estragar a série pra todo mundo. Eu acho impressionante isso. Mas pra quem não sabe, lá vai. O enredo começa com um protagonista chamado Rick Grimes, um assistente de xerife de polícia do estado de Kentucky, que aparentemente estava em coma após ter sido atingido por um tiro em uma das suas ocorrências de trabalho. Quando ele desperta desse coma, ele descobre que tudo ao seu redor, tanto nas dependências do hospital, quanto fora dele, parece que rolou um grande desastre. Locais destruídos, abandonados, pessoas mortas pelo chão, um cenário pós-apocalíptico. E enquanto ele vai passeando pela cidade, atordoado com a situação, ele se depara com zumbis famintos. Que a propósito, no mundo de The Walking Dead, não existem zumbis na ficção. Então os zumbis são chamados de mortos-vivos, mordedores, muertos, enfim. Depois que o Rick sacou, que estava tudo ferrado de vez, ele segue em direção à sua casa, na esperança de encontrar sua esposa Lauren e seu filho Carl, ainda com vida. Ao longo do caminho, ele vai encontrar pessoas que vão passar a explicar um pouquinho o que aconteceu nesse período de tempo que ele estava fora. Mas muitos mistérios ainda vão permanecendo. Várias dessas pessoas que vão encontrar o Rick pelo caminho e conversar com ele, ou se juntar com ele por um tempo, irão enxergar nele um homem correto e justo. E algumas vão decidir segui-lo. Essa é a base inicial da história do The Walking Dead. É aí que vai começar a longa jornada e árdua jornada de sobrevivência e liderança do Rick. Pra quem não conhece a fundo essa obra, pode acreditar que seria algo só pra sustentar um fetiche nerd, né? Com arma, zumbi, trazendo uma visão glorificada, digamos assim. De super soldados, garotas sexys e zumbis imbecis. Quando, na verdade, em The Walking Dead, os zumbis são praticamente algo secundário. O drama vivido pelos personagens é o foco principal. Dor, sofrimento, perda de entes queridos, traições. Fora a importante lição de que, se um apocalipse zumbi rolasse, nós deveríamos ter mais medo dos vivos que dos mortos. Porque não dá pra se avaliar até onde a maldade do ser humano pode alcançar. Muitas pessoas só são limitadas pra não sair por aí cometendo atrocidades porque temem as leis do homem ou, aqueles que creem, temem as leis divinas. Se não, filho, nossa... Na história, há um ciclo constante de personagens onde muitos deles serão amados e odiados pelos leitores e pelo público. Um dos fatores predominantes pra ter sido um grande sucesso é a sua imprevisibilidade nos acontecimentos e mortes. Onde você conhece um personagem, aprende a gostar dele e, do nada, esse personagem deixa o grupo, trai o grupo ou morre. E, geralmente, a morte das pessoas mais queridas entre os fãs são as mais cruéis e violentas. O que nos revolta, nos frustra e dá raiva e tristeza. E daí, logo depois, aparece um outro personagem tão impactante quanto e você acaba se vendo torcendo por ele também. Mostrando, mais uma vez, que na realidade de um ambiente muito hostil, ninguém tá totalmente seguro. No começo de tudo, Rick é um homem de um caráter incontestável. Ele é bom, tenta proteger todos à sua volta. Pessoas como ele dificilmente sobreviveriam em uma situação como essa. Seu grupo é formado por homens, mulheres, jovens, crianças e idosos. É loucura você ter um grupo de sobrevivência com crianças e idosos. Mas pra Rick é uma questão de honra e humanidade, o que mostra muito do seu caráter. Claro que ele vai ser empurrado ao seu limite e, quanto mais o tempo passa, aquele homem que ele foi um dia fica mais distante. Rick, anos atrás, foi eleito um dos maiores heróis das histórias em quadrinhos. É sério mesmo. Herói, tá? Não super-herói. Muitos de vocês nunca leram a HQ, conhecem apenas pela série de TV lançada em outubro de 2010, originalmente produzida pela AMC. Que hoje é um sucesso em todo o mundo, ganhando inúmeros prêmios, entre eles de melhor série, melhor drama, elenco, vilão, maquiagem e vários outros. Muitos fãs das HQs reclamam sobre a série, o que é normal acontecer, vai. Muitas das reclamações não tem tanto embasamento assim. Sabe como é a internet hoje em dia, né? Qualquer coisinha tem mimimi. E eu não sei quanto a vocês, mas eu não tenho paciência pra ficar acompanhando mimimi alheio, não. Por mim, tô fora de qualquer um. Mas um tipo de crítica que rola com relação à série, é o fato dela criar novos personagens para o seriado e não mostrar outros. O que é engraçado, porque todo mundo sabe que o personagem que tinha mais fãs até então é o Daryl. E ele nem existe na HQ. Na primeira temporada, ele era só mais um. Ele começou, de fato, a ganhar atenção do público a partir da segunda temporada, principalmente em uma das cenas que ele decidiu procurar a filha da Carol sozinho. Dali em diante, ele começou a chamar e roubar a atenção do público. Hoje em dia, já tem gente que não curte o Daryl e fica torcendo pra ele morrer o quanto antes. Daí os fãs entram em discussão, né, e começam a dizer que o personagem só tá ali pra agradar o público feminino, as menininhas e não sei o que, enfim. Agora, o que mais se comenta mesmo entre os fãs das HQs é o nível de violência que temos na série, que é bem mais leve que nos quadrinhos. E quando veio a terceira temporada, que era algo muito esperado porque tinha a aparição do governador, os produtores da série resolveram suavizar e mudar muita coisa. O que fez muita gente parar de acompanhar a série. Prestem atenção nisso. Se tem algum colega seu que acompanhava a série e ele parou de assistir, pergunta pra ele aonde ele parou de assistir. Geralmente a resposta vai ser na terceira temporada. A expectativa dos fãs das HQs passou então, transferiu para o Negan. Ele fez a sua primeira aparição ao final da sexta temporada e tocou o terror em um dos episódios de maior audiência da série dos últimos anos, o episódio 1 da sétima temporada, do qual eu parei pra assistir e foi simplesmente magnífico porque a série não pisou no freio em ousar. Seguiu a violência da HQ e me fez vontade de voltar a assistir, de voltar a acompanhar pra ver aí essa nova jornada. O ator escolhido foi Jeffrey Dean Morgan, que interpretou o comediante no espetacular filme Watchmen e o cara manda bem demais. Robert Kirkman diz gostar bastante de como a série vem evoluindo e uma das suas únicas exigências é que ela tenha imparcialidade nas mortes assim como na HQ. E vamos aos jogos. Depois do sucesso que teve a HQ e o seriado, em abril de 2012 foi lançado o primeiro episódio do jogo baseado nos quadrinhos The Walking Dead, primeira temporada, um jogo single player com a visão em terceira pessoa, gênero ação, aventura, drama com gameplay, point and click. Onde nossas ações estão diretamente ligadas às decisões que tomamos entre os acontecimentos e diálogos. Sendo desenvolvido e publicado pela Telltale, que na época era uma empresa modestamente conhecida, o enredo se baseia nos acontecimentos da HQ, mas com personagens desenvolvidos especialmente para o game, com algumas aparições rápidas de personagens conhecidos pelo público como Glenn, por exemplo. O protagonista da primeira temporada é o ex-professor universitário de história chamado Lee Everett, que acabou de ser condenado por assassinar o senador da sua cidade no estado da Geórgia após descobrir que a sua esposa mantinha relações com ele. Quando Lee está sendo transportado por um carro de polícia, um acidente acontece e o policial que estava dirigindo se transforma em um zumbi. Assim como Rick, Lee vai descobrindo aos poucos o que aconteceu com o mundo e sobreviver é a sua única opção. Logo nos primeiros momentos da sua jornada, Lee encontra uma garotinha com cerca de 8 anos chamada Clementine, que acabou ficando sozinha em meio à epidemia, já que seus pais estavam viajando quando tudo aconteceu e a deixaram com a babá. Os dois criaram um laço muito forte e Lee passa a ter um propósito a mais para viver, proteger Clementine. E assim como vimos nos quadrinhos e na série, no jogo também aparecerão muitos personagens que vão se juntar, que vão morrer, que vão sair, que vão trair. O jogo é fiel ao nível de reviravoltas inesperadas. Cada episódio leva em torno de 1 a 2 horas. O gameplay é bem simples, você controla o personagem clicando na direção que você deseja que ele vá e a câmera vai se posicionando em ângulos diferentes conforme vamos avançando. Vamos ter vários itens e objetos para se interagir. Tem uma janela, daí tem a opção de olhar ou interagir de alguma forma. Ao você clicar em olhar, em jogos desse gênero, o protagonista faz um comentário, que seria a instrução que ele passa para a gente, para o jogador. Exemplo, eu poderia tentar entrar por ali. Daí você manda ele interagir. E se estiver trancado, ele vai falar, preciso achar alguma coisa para quebrar o vidro. Sacaram? Sempre te guiando do próximo passo. É um estilo clássico de Full Throttle. Não tem muito tempo que eu postei o remasterizado dele e também fiz análise da versão clássica, há um tempinho atrás. Grim Fandango, Ilha dos Macacos, jogos que eu já gravei ou citei em algum vídeo. Outra coisa que é característica desse tipo de jogo, são os longos diálogos e a nossa interação entre as conversas. Que assim como Heavy Rain, Indigo Prophecy, nós vamos dialogar muito. E eu já fiz vídeo de ambos, tá? Funciona meio que no Mass Effect, em que a maneira que lidamos com os mais diversos tipos de pessoas, irão determinar o nosso relacionamento com elas e o rumo da nossa história. O que entretém bastante aquele tipo de jogador que gosta de se envolver diretamente com os personagens e nas suas questões pessoais. Há momentos em que nossas decisões são extremamente importantes, como tentar salvar a vida de alguns dos seus companheiros do grupo. Ou até escolher quem vive e quem morre. Quem é perdoado, mentir, contar a verdade. O nosso relacionamento com Clementine também tem que ser dosado para que ela não fique mimada e também para que ela não fique muito fria. Mesmo assim, ela é uma criança e vai tomar atitudes infantis. E nós vamos ter que saber lidar com a situação. Você pode muito bem fazer o Lee ser como o Rick, um líder que salva todo mundo. Ou transformá-lo em alguém que busca apenas a sobrevivência e não dá a mínima para as outras pessoas. Nós encontramos pessoas ruins, boas, prestativas, que vão surtar no processo. E assim como na vida, é impossível agradar todo mundo. Então nem perca seu tempo tentando fazer isso. Só merece sua atenção quem gosta de você. O resto, deixa falar. E isso vai para a vida real também, tá jovens? Não se esqueçam disso. Para quem não tem paciência com diálogos enormes, é bom deixar avisado que não dá para pular as conversas, tá? As primeiras temporadas vieram todas em inglês. Para obter legenda, tinha que baixar por aqueles sites brasileiros que trabalhavam em legendar. Não é preciso ter uma habilidade para jogar esse tipo de game. Ele é feito para todo mundo. Até mesmo para os mais casuais dos jogadores. O que poderíamos associar à dificuldade seria tomar decisões certas e contar com a sorte. Na época, o jogo já não possuía gráficos avançados. E quando eu fiz análise, anos atrás, eu tinha até defendido, dizendo que o visual buscava ser semelhante às histórias em quadrinhos, cartunizado. O que eu critiquei é que o visual limitava as expressões faciais. E a consequência disso é limitar o expressar dos sentimentos. Parecia meio que tudo igual, sabe? Diminuía a intensidade de uma cena dramática. A ambientação era bacaninha, nada a comentar. Eram cenários ok. A câmera tinha lá seus problemas, como não controlamos, ela está sempre trocando de posição e às vezes ficava mal posicionada. A trilha sonora tem o foco da série de TV. É priorizado silêncio, na maioria das vezes, para nos ambientar de sons, gritos, passos. Quando as músicas tocam, acompanham as cenas de ação ou dramáticas. Por ser um jogo de pouca interação ativa, ou seja, não somos nós que movimentamos sempre o personagem diretamente, a física e a jogabilidade não dá para avaliar. A dublagem sempre foi excelente e tinha que ser, porque ela precisava passar mais realidade às cenas, já que as expressões dos personagens eram limitadas. The Walking Dead 1ª temporada foi um enorme sucesso e jogou a Telltale no mapa definitivamente, tendo média de 8,5% nas reviews mundiais e sendo mais criticado nos aspectos que eu já listei aqui, de gráfico, etc. Foram mais de 3 milhões de unidades vendidas e fora que o jogo causou mais repercussão quando ganhou o prêmio de Game do Ano em 2012, desbancando jogos como Assassin's Creed 3, Dishonored, Hitman e muitos outros, que para muitas pessoas foi um completo absurdo. E na época, no nosso ZGA 2012, eu tinha dito que entendia o porquê. A emoção causada no desfecho do jogo foi algo não visto há muito tempo em um game, levando milhares de pessoas às lágrimas, fechando um enredo bem desenvolvido, com personagens convincentes, acabou pesando nessa escolha e para mim ainda é de longe a melhor temporada e o melhor game dessa linha aí da Telltale. Então esse lado do enredo acabou influenciando bastante nessa escolha e surpreendendo todo mundo. Para completar a primeira temporada, preencher algumas lacunas e preparar o jogador para uma segunda, em julho de 2013, a empresa lançou uma DLC chamada 400 Dias, trazendo aí cerca de uma hora e meia a mais de conteúdo. Nessa DLC, o enredo está distribuído entre cinco personagens e suas próprias histórias, onde na parte final, as cinco aventuras se unem, o que vai gerar uma consequência para a segunda temporada. Em dezembro de 2013, a Telltale, juntamente com a Skybound, lançaram o primeiro episódio da segunda temporada, que era muito aguardada, estava com um hype bem grande. O enredo dessa vez é protagonizado por Clementine, que agora tem por volta dos seus nove anos de idade. Clementine, que antes era uma menininha doce, assustada, ingênua, indefesa, agora que foi preparada por Lee, está um pouquinho diferente, mas ainda assim, é apenas uma criança. Inicialmente, ela estava acompanhada, mas depois de diversos acontecimentos trágicos para variar, acaba se vendo sozinha e tendo que lidar com os mais diferentes tipos de pessoas. E é a partir daí que o jogo começa. Eu não posso argumentar muito, jovens, porque compromete toda a experiência de quem assiste esse vídeo, se interessa em jogar. Porque se eu começar a falar, vocês vão sacar quem morreu, quem viveu, quem traiu, blá blá blá. Avaliando o enredo como um todo, ele está mais bem desenvolvido e mais emocionante, com cenas que fazem a gente ficar revoltado com tanta crueldade, é tristeza em cima de tristeza, há cenas tensas e decisões muito difíceis para serem tomadas, e o terceiro capítulo é, na minha opinião, o mais violento que eu já vi nessa linha. Nossas ações na segunda temporada são mais leves e não chegam a mudar drasticamente as coisas ao nosso redor. Então, se você tem uma pessoa em perigo, tem a opção de salvá-la, ou até mesmo salvá-la de mais de uma maneira, o que acontece nessa temporada é que essa pessoa vai morrer cedo ou tarde. Isso se não morrer ali mesmo na sua tentativa de salvar. E apesar das supostas decisões tomadas, o que vai definir nosso destino são basicamente a reta final, os momentos finais do jogo. Isso foi um mal que a Telltale começou a ter em seus games. As nossas escolhas começaram a ser mais sutis, deixando as consequências mais lineares. O game passou por um suave polimento, leves melhorias na ambientação, dando mais profundidade, mais vida, que era muito morto na primeira temporada, o cenário. Melhoraram os efeitos de iluminação, de fumaça, de névoa, mais jogos de câmera. Os contornos e traços estavam suavizados nos objetos, cenários e personagens. mesmo assim, as expressões faciais continuavam, né, limitadas e a movimentação continuou travada. Personagem duro, robótico, ó a malícia. A segunda temporada teve média de 8 nas reviews e vendeu quase 2 milhões de unidades. As críticas foram quase todas as mesmas aplicadas na primeira temporada, também, né, pô, na questão visual e novas críticas surgiram na questão das decisões, o que é uma total verdade. O enredo em si, ele tem qualidade, né, mas, o lance não é só o enredo, e sim, a nossa história ser construída. E isso nos traz a dezembro de 2016, quando foi lançada a terceira temporada com o nome The Walking Dead New Frontier A Nova Fronteira, sendo o primeiro game da franquia pra nova geração e legendado em português. A história dessa temporada dividiu os fãs por vários motivos. O primeiro deles são os flashbacks de Clementine, momentos em que ela se recorda de acontecimentos que rolaram após a conclusão da segunda temporada, o que supostamente seriam as consequências das nossas escolhas. O jogo meio que anula isso, forçando a um desfecho só. O 2 já não tinha muitas variações, e os caras ainda fazem uma coisa dessa, aí ferra, né? E o outro ponto muito criticado seria o fato da Clementine não ser mais a protagonista. Isso foi o que mais pegou, velho. O protagonista dessa vez se chama Javier Garcia, um jovem americano de descendência latina que nas primeiras cenas aparece correndo desesperadamente em direção à sua casa, onde seu pai está morrendo e sua família quer que ele chegue a tempo de se despedir. Mas Javier não chega a tempo e acaba encontrando seu irmão David que está furioso. O David tem um sério problema de temperamento. O que parecia ser um momento triste é interrompido quando o pai se transforma em um zumbi e ataca sua esposa e outros familiares forçando todos eles a fugirem sem entender o que estava acontecendo. Esse seria o primeiro contato da família com a epidemia. Cada episódio começa com uma memória do passado do Ravi e volta para o gameplay, daí tem um flashback da Clementine e daí volta para o gameplay. Ravi se perdeu do seu irmão David e agora vaga com a família do irmão esposa e filhos ele toma conta de todos ele faz o melhor que pode. Basicamente o começo é em busca de suprimentos mas eles acabam topando com um grupo de caras armados e aí já sabe The Walking Dead. Pouco tempo depois disso Ravi irá cruzar com Clementine agora já uma mocinha com seus 13, 14 anos muito mais séria e esperta. Nós podemos escolher que tipo de relacionamento teremos com ela de parceria de desconfiança apesar desses dois detalhes que eu falei no enredo agorinha detalhes que não agradaram a história continua interessante e boa. Os pontos positivos quanto a ela são que agora algumas situações tem até três maneiras de se resolver e as consequências voltaram a ter um peso maior como na primeira temporada podemos perder um membro do grupo logo no capítulo 2 sendo que se formos por outro caminho ele vai até o final. Era uma das coisas que me preocupavam porque até o Tail tava perdendo a mão pra isso, sabe? Escrevia bons roteiros mas maquiava com falsas escolhas. O jogo tem problemas na legenda alguns pontos ela não é traduzida de uma vez tá toda a linha em inglês em outras tá traduzida de forma errada e a pessoa que não entende pode responder uma coisa de um jeito que não gostaria. O game tá mais limpo com texturas mais lisas mais colorido mais vibrante mesmo assim não chega a ser um grande avanço gráfico as expressões faciais continuam limitadas assim como a movimentação e junto com essas supostas melhorias o jogo chegou a apresentar vários lags absurdos com muitas engasgadas quedas de quadro delay de render os loads eram rápidos nos primeiros jogos eram 5 ou 7 segundos às vezes demorava 12 aqui você pode pegar um loading que passa dos 30 fora o game crachar em algum loading ou durante o gameplay e apresentar bugs medonhos como isso aí no fundo onde não há só uma quebra de polígono sabe e rola até uma explosão deles deixando injogável The Walking Dead New Frontier tem uma história boa oferece decisões novamente porém os capítulos são bem mais curtos que os das primeiras temporadas e alguns deles nós assistimos muito é um exagero de conversa e pouca ação a história de Ravi é interessante mas nós queríamos desenvolver mais a história da Clementine e saber mais sobre esse meio termo que a gente não viu eu creio que o maior dos problemas da Telltale seja a sua parada no tempo na questão visual e agora apresentar problemas de performance que não aconteciam antes a terceira temporada é uma temporada boa não me entendam mal mas é curta e precisa urgente de uma otimização e bom jovens então é isso eu espero que vocês tenham gostado se assistiu de avaliar se possível comentar e se gostou e não está no canal se inscreve aí agradeço a vocês tudo de melhor sempre muito obrigado por tudo beleza então valeu falou e até mais e e e e e e Transcrição e Legendas Pedro Negri